Música Museu da História Natural Este museu é rico em espécies faunísticas, desde mamíferos, aves, insetos, invertebrados e répteis. Música Conheça também a inédita coleção de fetos de elefante em Moçambique? Provavelmente a única do mundo. Música O sapato é da mãe dela, ah, 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 oh, 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 oh É um onde ir ideal para um programa em família Durante o período natalício ou finais de semana Possui brinquedos diversificados e gigantescos Desde carocelo infantil, aviões, cadeirinhas voadoras Carinhos de xote, chicotes e rodas gigantes Mucapana Park Para pais e filhos, é uma oportunidade de férias de finais de semana Recheados de muita aventura, sobretudo de forma educativa Enquadra este destino na sua agenda E conhece em família a diversidade faunística lá existente A barata diz que tem um vestido de babado É mentira da... Cinemas Luzo Mundo Desde a sua abertura, os cinemas Luzo Mundo Têm proporcionado momentos de diversão ao público Fique atento à sua programação e assista em 2D ou 3D A seleção de filmes infantis para esta temporada Del Wataword Reserva um espaço amplo e sugestivo para as crianças No que diz respeito ao desporto e lazer Dos quais piscina, escorregas, tubos lentos e rápidos Entre outras zonas de brincadeiras para crianças Agenda uma tarde de piquenique e abastecimento de outros Aproveite os ambientes frescos e temáticos proporcionados pelos jardins. Jardim Tunduro. Conhecimento sobre botânica e cultura. Jardim dos Professores. Acácias dispersas, amplo parque e biblioteca infantil. Jardim dos Cornistas. Tranquilidade e recriação ao ar livre. Jardim dos Presidente hoje. Aproveite os cantos até 51 anos. Tchau.